Bom dia, generais! Tudo bem com vocês? João Emerson aqui. E a mensagem hoje de reflexão está lá no livro de Provérbio, Provérbio 4, 23, que diz assim, Tenha cuidado com seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí, o que você tem pensado, hein? O que tem passado por essa cabeça? Fala aí, deixa nos comentários. Essa mensagem é interessante porque no livro de Salomão, um livro muito sábio, que eu gosto muito, Salomão vai dar dicas para pessoas que às vezes ficam pensando, mas que não filtram os seus pensamentos. E sabemos que nós, como seres humanos, às vezes nos pegamos pensando em fatos, em coisas que aconteceram lá no passado e que não trouxeram bons resultados, não foi bom para a gente. Mas o ser humano, eles acabam pensando mais em coisas ruins do que em coisas boas. E quando eu, quando você, se a gente se permitir, se a gente se permitir pensar em coisas ruins, o nosso corpo, ele vai refletir essa coisa mal. Entendeu? O nosso corpo, ele vai sentir. E ele vai externar. E se o nosso corpo sentir, o nosso comportamento também vai mudar. As nossas ações. Porque primeiro você pensa, depois você faz. Então, assim, a dica para você, que às vezes passa a maior parte do tempo com pensamentos negativos, é ressignificar. Ou seja, ao invés de você pensar nas situações, em coisas ruins que já aconteceram na sua vida, ao invés de você ficar pensando nessas coisas, você vai ressignificar isso. Pegar como aprendizado o que aconteceu, aquele pensamento que você está aí na sua mente, você vai pegar a lição que você tirou, tá? Você vai pegar, você vai tirar a lição daquilo ali. O aprendizado. E ao invés de você pensar em coisas ruins, você vai criar o hábito de pensar em coisas boas. Sei lá, o dia do seu casamento, o horário do almoço que você gosta, né? Que você está ali, com aquela mesa farta. A sua formatura. Você quando está na presença do Senhor, o Espírito Santo agindo na sua vida, o dia do seu batismo, o dia do nascimento do seu filho. Enfim, você vai lembrar de situações que te fizeram bem e que ainda te faz até hoje. E isso aí vai te ajudar a você ter um dia melhor, um dia mais suave, um dia mais tranquilo. Tá bom? Então, essa é a mensagem. Fiquem todos na paz. Tamo junto até depois do fim. Tchau. Tchau.